Oi, tudo bom? Bom, a gente volta a responder mais dúvidas de vocês com muito carinho e agora a gente vai responder uma dúvida da Esther Castro com relação à quantidade de autores por artigo. A quantidade de autores por artigo, ela é uma coisa muito discutida na academia, nas revistas e geralmente as revistas acabam por indicar até quantos autores eles aceitam por artigo. Por que isso? Infelizmente a gente tem aquela prática muito comum, não vamos ser hipócritas, existe essa prática daquela pessoa que não participou do estudo e precisa publicar, precisa escrever, ela coloca assim, coloca meu nome aí. E o que acontece? Está claro que num artigo científico e a gente que tem essa experiência, existem situações que você tem como ter uma certa quantidade de autores e existem outras indicações que você não tem como ter essa quantidade enorme de autores. Geralmente, quando você vai publicar, a revista ela coloca a quantidade máxima de autores por artigo, por estudo. No meu caso, no meu caso pessoal, eu diria que isso vai depender muito da forma de artigo. Então, quando eu avalio os artigos, tanto da Núclea do Conhecimento como de outras revistas que eu também sou parecerista, o que eu costumo analisar? O conteúdo do artigo. Por quê? Se ele é um estudo de revisão bibliográfica, para que ele tenha cinco, seis, sete autores, tem que ser uma revisão muito difícil, tem que ser revisão de materiais internacionais, porque não tem como você dizer sete autores, oito autores fizeram cinco páginas. Então, tudo isso conta na hora da gente avaliar a quantidade de autores. Então, artigos de revisão, geralmente as revistas colocam no máximo cinco autores e o conteúdo vai depender. Eu já vi revistas que falam de três autores, eu já vi revistas que aceitam sete autores. Depende da quantidade de páginas. Ah, você está falando de nove autores, tá? Que estudo vocês vão fazer para que justifique o envolvimento de nove autores? Então, aí é uma questão. Não, a gente vai fazer uma pesquisa, um survey, a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, a gente vai fazer um estudo experimental e aí você tem os colaboradores, vão para laboratórios, gera planilha, o outro é responsável pela coleta. E aí sim, você vai construindo o estudo nessa rede colaborativa de nove autores. Então, para que seja possível publicar um artigo com nove autores, o conteúdo desse artigo, o conteúdo desse estudo, ele tem que justificar a presença de nove autores. E isso quem vai avaliar? Se na revista não for critério de exclusão, entendeu? A gente da Núcleo orienta até sete autores, tá? Dependendo do estudo. Poderia ser aceito com nove? Sim, porém, tem que justificar que esses nove autores tenham participado do estudo. E para isso, nós temos a avaliação por pares. Então, a avaliação caiu comigo e com mais um outro do autor. E aí a gente vai analisar. Embora a gente não tenha essa ideia dos autores, porque são pares as cegas, a gente não sabe quem são os autores, a gente indica se é relevante que tenha até tantos autores. Então, assim, cada revista vai usar um critério para essa indicação e no nosso critério é a justificativa de que o estudo tenha nove autores. Já houve casos da pessoa que faz a primeira revisão, que é a revisão técnica do material, me chamar previamente para analisar se o artigo justifica a presença de x autores. E aí depois manda para outros pares que eu não esteja junto. É uma outra opção também. Por quê? Como eu falei, tem que justificar que o artigo, que o estudo, tem o envolvimento das oito, nove pessoas. Então, para a questão de autores, quantidade de autores por artigo, o que a gente leva em consideração é justamente isso. Que o artigo, ele seja representativo de acordo com, ou assim, na média, ou o que se espera que cada pesquisador tenha participado de um trabalho, tá ok? Se a gente verifica qualquer indicação daquele jeitinho, coloque meu nome aí, eu já não deixo passar, porque aí compromete a seriedade do material. O estudo científico, ele é um estudo que ele tem que ser muito limpo, ele tem que ser muito criterioso, ele vai o seu nome. E eu diria ainda, indicaria que se você tem aquele colega de põe o meu nome ali, tome bastante cuidado com isso, porque é o seu nome que está à voga, o seu nome que está em jogo. E se esse colega for chamado depois, se a gente tem aqui um pesquisador que entra em contato e vai perguntar sobre o estudo, será que você, que ele participou do estudo, ele vai saber defender esse estudo? Então, a gente tem que deixar bem claro os papéis dos autores ali, do artigo. E o próprio nome já diz, autor. O autor é aquele que participou do artigo, que de um jeito ou de outro contribuiu, tá certo? A gente continua aqui, como eu tenho dito. vocês têm dúvidas, a gente tem o maior prazer, carinho de responder para vocês. A gente procura trazer vocês para essa questão das dúvidas, porque o que adianta eu ficar como acadêmica formulando vídeos que eu acho que é interessante? Para mim é mais interessante responder as dúvidas de vocês, que eu sei que a gente está atingindo uma realidade da sociedade, tá certo? Então, um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!